Música Mas não faltou coragem Mas já estou voltado Pra se merecer E se Se a gente Não parou um instante Fez o olhar no pé Não deu tempo Nem pro tempo Caminou com o vento Queria esquecer O espelho Bem olhava Viz no brava estrada Com amor e fé Música 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 Uma parte do caminho O tubo espinho Hoje percebeu Mas a mulher Afiada que também Brilhava Guia no corpo do pé Tão triste viajante Mas o que o mandante Se esqueceu de ser E cantando em seu caminho Perguntou baixinho Que ele ia se ver Onde estavam Os pés agora Não pisavam mais no chão Flutuava com as estrelas E com as nuvens Uma canção Passageiro do destino Estrela menino Homem e mulher Viajante do infinito Cada passo E cada passo Foi de fé Onde estavam Os pés agora Não pisavam Mais no chão Flutuava com as estrelas E com as nuvens E com as nuvens Na canção Passageiro do destino Estrela menino Homem e mulher Viajante do infinito Cada passo Foi de fé Cada passo Foi de fé Cada passo Foi de fé Uma mudança Uma mudança Obrigado.